Fala galera, bem-vindo ao canal de Fogo Cortes, trazendo tudo sobre o Botafogo, tudo que é informação do mercado da bola Peço a sua inscrição, peço o seu like, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês Amanhã, uma super cobertura de César Valerro vs Botafogo, jogo que terá transmissão da Paramount Vamos lá, Bruno Henrique, um dos jogadores que vão sair do Flamengo, que vai sair e meio do ano já pode assinar o pré-contrato Diego, Bruno Henrique tá velho, Bruno Henrique já desrespeitou o Botafogo Sim, em alguns momentos ele tinha uma soberba de falar assim, olha, a gente é imbatível, ninguém vence a gente Sobre o Botafogo, mas é um jogador muito técnico, é um jogador que joga em duas funções também Ele pode fazer também o 9, joga no lado de campo, teve uma lesão gravíssima e aí você tem que oferecer um projeto Vale a pena ir atrás de jogadores ex-Flamengo? Ex-time da Lagoa, né? Não vou nem falar esse nome que dá azar Vale a pena você buscar jogadores assim? Ou não? Eu quero saber de vocês, porque vai ter liberados do Flamengo Marinho, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, então vai ser uma barca rubro-negra Então quero saber de vocês se algum desses jogadores que estão no time da Lagoa teriam vaga no Botafogo Deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental Para a gente trazer mais vídeos e para a gente trazer mais conteúdo Beijo grande, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo Fui!